Chega de viver na superfície sem te conhecer Vou me entregar e sem reservas eu quero descer Nos teus rios, nas tuas fontes quero mergulhar Hoje eu decidi, não quero só os pés molhar Estou descendo, me lavando mais profundo, me entregando Estou indo ao teu encontro, mais profundo vou entrando Me cansei de águas nos artelhos, não aceito águas nos joelhos Me leva na profundidade até eu desaparecer Que eu desapareça Que a tua glória cresça Eu só saio daqui Quando me encher de ti No nível mais profundo eu quero ir Estou descendo, me lavando mais profundo Me entregando, estou indo ao teu encontro, mais profundo vou entrando Quando me concede águas nos artelhos Eu não aceito águas nos joelhos Me leva na profundidade Me leva na profundidade até eu desaparecer Que eu desaparecer Que eu desapareça Que eu desapareça Eu só saio daqui Quando me encher de ti No nível mais profundo eu quero ir Que eu desapareça Que a tua glória cresça Eu só saio daqui Quando me encher de ti No nível mais profundo eu quero ir Eu não aceito mais estar aqui Sem te conhecer Eu não fico Leva-me Mais fundo Profundo Onde eu possa te achar Limpa-me Cura-me Nas tuas águas Eu quero mergulhar Leva-me Mais fundo Mais fundo Profundo Onde eu possa te achar Limpa-me Cura-me Cura-me Nas tuas águas Que eu desapareça Que a tua glória cresça Eu só saio daqui Quando me encher de ti No nível mais profundo eu quero ir Que eu desapareça Que a tua glória cresça Eu só saio daqui Quando me encher de ti No nível mais profundo eu quero ir Eu quero ir Mais profundo eu quero ir Glória a Deus